Esse espaço é o espaço de exposição de startups e aqui estão conosco startups que passaram por algum dos programas do Sebrae São Paulo. Então nós temos um programa de pré-aceleração que se chama Startup SP, temos um programa de incubadoras no estado de São Paulo e temos aqui alguns alunos também da FATEC, da EETEC, do Sebrae São Paulo, que estão expondo conosco. A ideia era que a gente pudesse dar espaço para essas empresas, esses empreendedores que têm relacionamento conosco e que estão trabalhando para aprimorarem os seus projetos, para transformar os seus projetos em ideias de negócio de sucesso. Então a gente está bem satisfeito com a frequência, com o interesse do público e com a disponibilidade e o interesse das startups que estão expondo aqui. Então aqui nós temos 10 startups, 10 startups por dia, então são 40 no total. Aqui nós temos alguns projetos já expondo, projetos que participaram ou do Startup World ou então da incubadora de projetos Sebrae São Paulo. A incubadora de projetos Sebrae São Paulo, localizada na escola de negócios, esses meninos, os jovens entram no programa e aí validam a sua ideia, estruturam a sua ideia e levam para o mercado. Além da incubadora de projetos, tem o Startup SP, são projetos do programa um pouco mais avançado, esses já saem da ideia de ação e já vão para uma ideia de validação. Então aqui já estão colocando produtos no mercado. Então a gente tem esses dois estágios, o estágio de uma fase mais inicial e o estágio mais em desenvolvimento e expansão de negócios.